Por causa de uma greve de pilotos, a companhia aérea Lufthansa teve que cancelar hoje mais de 830 voos. A empresa alemã é uma das maiores companhias aéreas da Europa. Desde quarta-feira, quando começaram as paralisações, mais de 2.600 voos foram cancelados e cerca de 315 mil passageiros afetados. O sindicato pede um aumento salarial anual médio de 3,7% para 5.400 pilotos na Alemanha referente aos últimos cinco anos. A Lufthansa ofereceu 2,5% ao longo de seis anos até 2019.